Nerds, tê tudo, fãs de jogos, bem-vindos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, e... Cara, eu tô fazendo isso pela segunda vez, me pediram aqui na live trocentas vezes. Ogro, reage ao vídeo do Rzeira. Ogro, o vídeo do Rzeira, você já falou sobre o vídeo do Rzeira? O Rzeira desmascarou... Inclusive, o título do vídeo é Desmascarei o Campeão do Ozone. Desmascarei o Campeão do Ozone. Desmascarei. Então a máscara caiu, então tudo foi tirado a máscara aí que o Rzeira falou. Já acho um título bastante contundente. Ok. Caracterizando como prova, que foi muito suficiente até pra fazer um vídeo expondo o que tava acontecendo. Aí ele falou sobre o look FPS, quando ele realmente reuniu provas e teve até uma confissão do cara que usava o programa Cheater. O Rzeira foi no site e acessou o perfil lá, que o cara deixava inclusive o nome dele verdadeiro no site, que a conta tava ativa. Ele falou, não, eu usei Cheater, mas eu já parei e tal. A conta dele ativa, né, com subscription, né, com... Como é que chama? Assinatura mensal e tal, com pagamento mensal do cheat, coisa desse tipo assim. Então vamos acompanhar. Fora a terra! Caralho! Ai, meu... É isso, time! Porra! Então tem um clipe aqui do Rzeira e do time do Rzeira morrendo para ele. Vamos ver. Esse clipe, eu e meu time acabamos morrendo para ele, mais especificamente eu. E pela tela dele, que é esse clipe que eu vou mostrar para vocês, vou pedir para o editor desacelerar e depois trocar a velocidade normal. Eu não pude deixar de notar uma movimentação estranha, como se fosse o tracking de um cheating. Eu vou trazer para vocês também da minha Killcam, a visão da minha Killcam, eu fui na minha live, nesse dia eu também estava jogando em live. E eu vou pegar o trecho a partir da minha live para que seja tirada a diferença aí, tanto das configurações dele de streamar e da minha de streamar, para que vocês possam conseguir compreender essa semelhança, certo? Aumentei um pouquinho aqui. Esquerda, esquerda! Para vocês escutarem melhor o Rzeira, que o vídeo dele está bem... Os olhos levantaram, os três vieram na gente, o banqueira deles. Vocês puderam ver aí, que nesse momento, quando a gente se encontra, o que acontece é que a gente morre, e assim que eu fui ver na tela do Johnny Boy como isso aconteceu, a mira dele sai da cabeça do meu companheiro de equipe e vem para mim de uma forma muito rápida, e a gente sabe que se treinar, jogando bem, adquirindo habilidade, a gente consegue fazer isso, mas o grande problema, é o que eu levanto aqui hoje, é como isso acontece. A transição dessa mira, os movimentos, se analisados friamente, em câmera lenta, são movimentos um pouco robóticos. Eu vou trazer para vocês aqui uma comparação dessa cena, desse trecho, com outro clipe de uma pessoa que estava usando o cheating, comprovadamente está usando um cheat descaradamente aí, para que vocês possam ver a semelhança. Vocês conseguiram reparar a semelhança? Há sim uma semelhança. Há quem diga que não, mas há sim uma semelhança. Eu nem precisei pegar casos aqui onde há muito disfarce, porque geralmente tem muitos cheaters aí que montam um vídeo no YouTube, soltam isso e usam o famoso smooth, que é como se fosse a suavização, eles tentam configurar de uma forma que garanta um disfarce para eles, só que eu nem precisei, eu peguei lá algum caso bem escancarado mesmo, e estou trazendo para vocês aqui essa comparação lado a lado, para que vocês tenham essa noção. Eu estou tomando bastante cuidado para apresentar isso aqui para vocês, principalmente no meu clipe, por quê? Porque o Johnny Boy, ele streama de um computador que é diferente do meu, então, consequentemente, a configuração dele é diferente da minha, para streamar, no caso. A live dele, se você for entrar hoje para assistir as vozes, os vídeos, você vai perceber que nos vídeos ao vivo, as lives gravadas, existe a presença de um lag, pode ser uma falha no encoder, no codec, alguma coisa que pode estar relacionada à placa de vídeo da AMD. E quando eu morri para ele, a minha Kill Khan, ela conseguiu expressar e relatar a mesma robotização, por isso que eu trouxe para vocês aqui essas duas visões, e por isso, eu gostaria de levantar essa suspeita, correto? Eu não precisei me importar com muitos clipes, e também não senti a necessidade de estar trazendo vários aqui para vocês, até porque o clipe mais visto é justamente o clipe que eu acabo morrendo para ele, que é o vídeo que provavelmente tem mais indícios de que há, sim, alguma coisa errada. Mas como eu disse, esse vídeo não é para incriminar ninguém, é simplesmente uma suspeita que eu acabo levantando e trazendo isso para vocês, colocando a minha cara, tá? Porque realmente quem está se manifestando no estúdio sou eu, então peço que vocês entendam essa questão. Existe um outro clipe que eu gostaria de trazer para vocês. É, por favor, vão na live do RZ, ele pega o clipe dele, da Kill Khan dele para mim, vamos dar uma olhada nesse clipe. Outra coisa, né? Eu já vi esse vídeo antes, eu vi esse vídeo ontem, quando me mandaram, quando saiu ontem, ontem, e... Então, assim, o que tem nesse vídeo em relação a discurso é extremamente controverso, tá? O RZ fala que não está aqui para incriminar ninguém, mas que está levantando uma suspeita. Porém, o título do vídeo é Desmascaria o Campeão do COD. E no final do vídeo, ele fala que os moleques jogam demais, que são campeões, que merecem muito, que arrebentaram no torneio, que é um discurso extremamente... que não faz sentido, sabe? É sem pé na cabeça. Você começa falando que suspeita que o cara é cheater, você começa dizendo que você desmascarou o cara, mas que depois é só uma suspeita e que você não está incriminando. Mas, cara, eu acho que o simples fato de você levantar uma suspeita em público, né, de forma precoce, até sem ter uma investigação, baseado simplesmente num clipe, né, em um clipe... Tem até outro, tem até uma outra situação que ele fala do sniper aqui, que foi um jumpshot maravilhoso, que ele levanta a suspeita de que estava ali usando alguma coisa, entendeu? É bastante precoce, é bastante arriscado. Enfim, vamos dar uma olhada aqui no clipe que o RZ falou, que tem essa opção no programa cheater, que é um cheitzinho que mostra o hitbox para você compensar o tiro. O cara está no ar, se movendo. Então aqui o cara não está com aimbot, mas ele tem o hitbox, como eu vou mostrar aqui também, para compensar essa mira. O que eu acabei de dizer, nesse outro clipe. Um 50, 30, vai. 50, 30. Snipe, vamos. Um, dois, três. Caralho, para de se movimentar, cara. Olha o Tony, vai, né? Um outro clipe que eu acabei achando importante mencionar, que foi do campeonato que aconteceu... Ah, o jumpshot. Inclusive, eu estava lá comentando, ó. Tem meu nome aqui, ó. Junto com o Marcelo Raza. Ele deu um jumpshot aqui. O campeonato que aconteceu no dia 25 da Warzone League, o campeonato não menos importante. Foi quando o Johnny... Ah, desmascarei o campeão do Warzone? Bom, né, tá. Tem uma pergunta e não uma afirmação. Beleza. A pergunta é um... Vai lá. A gente sabe como o algoritmo do YouTube funciona, né? Mas vamos falar sobre isso. Vamos falar especificamente sobre isso, tá? Principalmente dessa parte aqui. Vou falar o que eu falei na live. É o seguinte. O esquadrão do Johnny Boy, inclusive eu gostaria de ver a câmera dos outros, né, tanto do Félix quanto do Abô Jack, pra gente ter outros pontos de visão também. O esquadrão do Johnny Boy participou da batalha dos extremos ganhando 3 de 6 quedas contra os melhores jogadores do Brasil. Isso é fabuloso. Depois disputou o campeonato da Warzone League e ganhou 2 das 5 quedas. Excelente também. Tem muito material aí. Tem muito vod aí. Tem horas e horas de gameplay pra serem olhadas, né? E aqui nós temos um clipe de 5 segundos. É a mesma coisa que acontece no caso de algumas acusações de alguns jogadores profissionais que me mandam. Mandam um clipe do Nine de 10 segundos, tá ligado? Falando assim, é cheater, é completamente cheater e tal. O cara fez 12 horas de live. Ninguém viu nada. Aí num clipe de 10 segundos ele é completamente 100% cheater, né? Então tem que tomar cuidado com essas acusações. Primeiro, a denúncia e a suspeita e tal é baseada principalmente em um clipe. Vamos ver esse clipe de novo e eu vou falar pra vocês porque que eu acho que é problemático se apoiar nisso aqui. É bastante problemático se apoiar nisso aqui. O RZ até fala, ah, ele se trima de um computador diferente do meu que tem placa AMD, etc. Na tela do Johnny Boy, do jeito que foi codificado e mandado pra internet, na live, você pode ver que a câmera dele, ela trava. Ela dá um rubber band. O alvo dele, ele dá uma tremida, né? Dá uma tremida aqui e depois a mira pula e dá uma tremida aqui claramente. Ou o jogo dele, o jogo dele é difícil, né? Porque ele matou o cara e fez uma transição muito bem feita. Mas a transmissão deu uma travada. Eu não pude deixar de notar uma movimentação extrema. Tá vendo? A tela dele, até quando ele não tá atirando, até quando ele não tá atirando, quando ele tá se movimentando, a tela tá dando uma travada, né? A live tá dando uma travada. Até porque o PC dele não aguenta. Ele joga 60 FPS, 70 aqui, tem um medidor, né? Dá pra ver, ó. Desacelerando. Eu não pude deixar de notar uma movimentação estranha, como se fosse o track. E na tela do RZ, na Killcam, do RZ, ó, desacelerada, inclusive. Mas vejam que o RZ fala que a transição é robótica, mas a Killcam do RZ não é. E nós temos também um detalhe, né? Que já foi trazido pelo True Game Data, o Tony, que as Killcams são 30% mais rápidas do que a câmera do jogo normal, tá bom? Da minha Killcam, eu fui na minha live nesse dia, eu também tava jogando em live. Eu não vi nada demais aqui. A partir da minha live, que seja tirada a diferença aí, tanto das configurações dele de streamar... Então, assim, o meu veredito, na verdade, quando eu vi isso aí, eu assisti o vídeo, é que é muito pouca informação para levantar uma suspeita tão séria, tá? E essa jogada aqui nem é tão relevante assim, por esses motivos. A Killcam é acelerada, então dá uma impressão errada da velocidade da jogada. E a tela do Johnny tá travando, né? É lógico que tem uma transição robótica, tá travando a transmissão. Então a gente vai na live do RZ agora, vai pegar esse clipe aqui e vai assistir ele de diversas formas para a gente tentar entender o que aconteceu. Inclusive, no modo 1.5x, não, no modo 75x, né? Que é 30% diminuída a velocidade ali, 30%. Eu ia falar... Eu acho que na Twitch pode, né? Se eu falar 30% retardado nesse sentido, porque tem essa palavra aí que o pessoal diz que dá banho, enfim. E vamos ver se isso funciona. Então é o seguinte, galera. Eu fui na live do RZ. Infelizmente, os clipes não estão disponíveis. Não sei por que ele deletou esse clipe. Eu entendo deletar o VOD por conta de direito de música e tal. A Twitch dá uns strikes de vez em quando, por conta das gravadoras, né? Mas esse clipe especificamente estava num torneio, não tinha música tocando. Enfim, o que eu queria fazer pra vocês é tirar essa câmera lenta aqui, colocar o mais próximo possível da velocidade normal de reprodução. Vamos ver se 25% parece. É foda pegar o... Pegar uma imagem que foi colocada em câmera lenta. Eu não sei quanto em câmera lenta isso aqui tá, né? Porque ele editou no YouTube. Não sei se ele pegou o vídeo na plataforma, colocou na câmera lenta com esses detalhes aqui. Tá bem rápido. Não vi nada demais. Enfim. Bom, vocês me pediram o react do vídeo do RZ, né? E a minha posição é essa. Eu falei na live também. Baseado somente nesse clipe, que é realmente a principal suspeita, a principal evidência, eu acho que é muito pouco. Eu acho que é precoce, inclusive, soltar um vídeo desses, que mexe com a comunidade inteira e que vai gerar um rage desnecessário, um rage absurdo. Porque, se você pensar bem, essa galera do Johnny Boy é uma galera que apareceu agora nos torneios. A gente quase não tem ideia do material que eles podem trazer, do passado em relação ao FPS. E o lobby fechado traz essa possibilidade de novos jogadores se revelarem. Porque, ao invés de ter oito times, tem 40. É gente demais. Então vai aparecer gente nova. Os jogadores profissionais acabaram levando a pior nesse lobby. E tem muita gente que reiteia, né? Esses jogadores profissionais. Então, automaticamente, começaram a gostar do Johnny Boy. E tem bastante gente que é muito fã dos jogadores profissionais e automaticamente odeia essa galera nova que tá chegando. Então, levantar essa bola, assim, de uma forma... É bastante delicado. De uma forma precipitada, sobretudo. Então, é... Até brinco na live aqui que o pessoal não gosta de análise. O pessoal gosta de fofoca. Tá precisando ir pro programa Casos de Família, pro programa do Ratinho, porque a galera quer fazer fofoca, a galera quer fazer... Quer ver treta e tal. E em relação a este vídeo, em relação a este clipe, não dá pra concluir nada e é difícil, né? É complicado levantar uma suspeita desse tamanho. Beleza? Então, fica aqui. Todo mundo que vai na live pedir Ah, viu o clipe do Rzeira? Faz um react, um negócio do Rzeira. Né? Vai no vídeo do Rzeira, Rzeira. Vai no vídeo... Ah, o desmascararam, o campeão. Então, tem que ter paciência, tem que ter parcimônia. Se houver alguma coisa, será constatado no momento oportuno, no momento correto. Sem dúvida nenhuma, a Activision tá investigando com bastante cuidado a galera do Johnny Boy. E todo mundo vai ficar de olho a partir de agora. Porém, não é desse jeito que as coisas acontecem. Não é desse jeito que as coisas acontecem. Então, acalmem os ânimos, porque no momento, pelo menos que eu tenha visto, não tem nada de mais aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o react do vídeo do Rzeira, que me pedem tanto. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho